As eleições de 2022, lideranças estaduais do PT e do MDB se mobilizam para a convenção a ser realizada no próximo sábado com a presença do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva e a homologação das candidaturas de Almano de Freitas ao Governo do Estado e de Camilo Santana ao Senado. Sátiro Salles. A convenção conjunta do PT-MDB a ser realizada no próximo sábado a partir das 9 horas no Centro de Eventos em Fortaleza para homologar as candidaturas de Camilo Santana ao Senado e o Mano de Freitas ao Governo do Estado contará com um convidado especial. Em uma articulação do ex-governador Camilo Santana e do ex-senador Eunício Oliveira, o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agendou participação na convenção que vai mobilizar lideranças de outros partidos aliados ao Governo do Estado. O Ceará passa a ser uma das prioridades para o líder petista que tem conversado com frequência com o ex-governador Camilo Santana, com o deputado José Nobre Guimarães e com o ex-senador Eunício Oliveira. O MDB indicará o nome para compor como vice a chapa de Eumano. Um dos nomes cotados é do deputado estadual Daniel Oliveira. O ex-governador Camilo Santana pediu ao presidenciável Lula apoio para o PSB, que no cenário nacional faz parte da coligação com o PT, integrar a aliança em apoio a Eumano de Freitas. O grupo partidário articulado por Camilo conta, além do PT, o MDB com o PV, PCdoB e PP. Uma conversa entre o senador Tasso Gereissat e o ex-governador Camilo Santana e o presidenciável Lula pode abrir portas para o PSDB participar dessa aliança. O apoio do PSDB é disputado também pelo PDT. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles.